Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama essa amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama essa amiguinha que gosta da cachorrada Cê que cede botadona, na rabada essa malvada Cê que cede botadona, na rabada essa malvada Ela só quer socadão, cidadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Bada essa malvada, ela só quer socadão Cidadinha e rebolada, vai se pá, pá, pá Ela só quer socadão, cidadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Bada essa malvada, ela só quer socadão Cidadinha e rebolada, vai se pá, pá, pá Bada essa malvada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama essa amiguinha que gosta da cachorrada Cê que cede botadona, na rabada Cê que cede botadona, na rabada essa malvada Cê que cede botadona, na rabada essa Bela só quer socadão, cidadinha e rebolada Vai se pá, pá, pá Bada essa malvada, ela só quer socadão Cidadinha e rebolada, vai se pá, pá, pá Bada essa Vai se pá, pá, pá Bada essa malvada, ela só quer socadão Cidadinha e rebolada, vai se pá, pá, pá Bada essa malvada Panier, peças e acessórios Panier Pets, 24 horas, Dominga e Zangela Para o que é o CD's Johnson Mortos Vende, troca e financia Davidson das Burras, Machadeiras e Mecoitiga Os uniformes, gravam nele o piso Paredão dele, pinheiro de pedra branca Barbearia Lucas Freitas, caminhão do pintu Caio da Picha Menina debochada, pronta pro combate Menina debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate Minha mão bate E pra ser colpiçada, ela faz coisas absurdas Pra ser colpiçada, ela faz coisas absurdas Balanço o peito, joga bunda Balanço o peito, joga bunda Balanço o peito, joga bunda Seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 minha mão bate, 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 minha mão bate, 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 minha mão bate, bate, os muniforró, em nome de Breno Lima, os muniforró, AFA atualização de Pedra Branca, Rádio Cedês, Henrique Daminga, aqui é Cedês. Menina debochada, pronta pro combate, menina debochada, pronta pro combate, seu cabelo não bate na bunda. Minha mão bate, 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 minha mão bate, 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 minha mão bate, 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 minha mão bate Baila Cedês E pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada ela faz coisas absurdas Balanço o peito, joga a bunda, balanço o peito Joga a bunda, balanço o peito, joga a bunda E seu cabelo bate na bunda Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate Grava o Nego Mix Em nome de Grupo Caipira, meu patrão Guto Em nome de Zeca Joias É quebrante, Alexandre Multimarcas Meu Cristo Paredão Sagrado Olha o salinho descarado aí Moleque na bater Ela falou que ele não presta e que nunca vai mudar Mentira ela não tá, mentira ela não tá Diz que mandou ele embora e se livrou de o Baidaza Mentira ela não tá, mentira ela não tá Essa é o sucesso! Composição dos meus amigos É ou não tem sorte mesmo, imposta no status E o seu coração sobe evitando o bote errado Se apega muito fácil, tem que tomar cuidado Se liga nesses caras aí sentado Ele te enganou mais uma vez Manda, 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 manda ele vazar e aprende a se valorizar Ela falou que ele não presta e que nunca vai mudar Mentira ela não tá, mentira ela não tá Diz que mandou ele embora e se livrou de o Baidaza Mentira ela não tá, mentira ela não tá Ela falou que ele não presta e que nunca vai mudar Mentira ela não tá, mentira ela não tá Diz que mandou ele embora e se livrou de o Baidaza Mentira ela não tá, mentira ela não tá Perfume espere que cheiroso Grava Renato Mix, o melhor do Brasil É ou não tem sorte mesmo, imposta no status E o seu coração sobe evitando o bote errado Se apega muito fácil, tem que tomar cuidado Se liga nesses caras aí safado Ele te enganou mais uma vez Manda, manda, manda ele vazar e aprende a se valorizar Ela falou que ele não presta e que nunca vai mudar Mentira ela não tá, mentira ela não tá Diz que mandou ele embora e se livrou de o Baidaza Mentira ela não tá, mentira ela não tá Ela falou que ele não presta e que nunca vai mudar Mentira ela não tá, mentira ela não tá Diz que mandou ele embora e se livrou de o Baidaza Mentira ela não tá, mentira ela não tá Meu amigo NAB, minha amiga, estourou, um abraço pra vocês, tamo junto Investe Multimarca, agora Rivônio, que é a empresa da Samba Queiroz Para o meu amigo Benedito Triante, tamo junto Matheusito Bichadá, estourou, Maredinha M4 Pituma, tudo que era gente, Maurício em acessórios Sucesso, amiga Geronice, para Maurício Olha, não tinha porquê, você me liga Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Não tinha porquê, você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra brincar, pra usar Eu já tava bem Eu já tava bem Alcântico Coimbo Eu já tava bem Eu já tava bem O que eu tava muito bem Amigo Noche Noche O povo Eu também Eu já tô Eu ainda tô Eu já tô Eu já tô Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto